olá vamos antes voar perdi o meu drone na chuva e agora fmx8 2022 já gostou inscreva-se nos cantos superiores no final do vídeo tem cards com assuntos interessantes se você ainda não inscrito inscreva-se de like ative o sininho assim você está ajudando o algoritmo youtube direcionar mais o nosso vídeo para os espectadores muito obrigado vamos lá esta pista de aeroclube de aeromodelo de brasília está chovendo e como você vê estamos voando sempre testando esse filme x8 2022 que a propaganda fala que a prova de chuva e neve sabe que neve não é nada mais que uma chuva numa região com temperatura mais baixa essa nossa pista principal está todo molhado decolamos na chuva e vamos testar quantos qual a distância ele consegue voar até perder o sinal de controle estamos numa capital e sempre tem muita diferença de wi-fi domésticos e outros né links da vida que poderá fazer batimento na nosso rádio e perder o sinal e essa é uma área bastante aberta tá agradecemos que temos essa bênção de ter esse clube na área urbana para poder fazer nossos testes é uma área própria para isso olha a gota d'água batendo na nossa lente aí está chovendo e uma chuva moderada e essa é a cabeça da pista onde normalmente a gente vem e você vê que eu é muito grande mesmo no final do entre ele dois sul e direção ao Vila Tele Brasília ao fundo não dá para ver né mas aí vamos subir mais um pouquinho aqui um 40 metrinho vou colocar uns 60 porque o trajeto vai ter um monte de prédios três andares então são mais ou menos 12 metros lá a priori essa região não tem nenhuma fio de transmissão de alta tensão então não precisa a gente já viu né já fez análise de risco eu acho uma das coisas mais que é importante a gente fazer em qualquer voo é análise de risco né ver se está relampejando se tem prédio alto se tem estação de rádio estação de celular né e feito análise de risco vamos partir para a missão esse é um voo que para testar apenas sinal né vamos ver até onde ele perde o sinal no final da l2 sul e vão voando em frente essas primeiras quadras 415 416 415 sul né e a direita tem a l2 né que é uma avenida razoavelmente grande e aonde está os colégios particulares grandes também um monte de conjunto de clínicas hospitalares essa área basicamente residencial de três andares e a quadra acima que é do 200 né só um prédio de seis andares você vê que é bastante arborizado aqui em Brasília né que dá uma paisagem diferente uma cidade diferente e vamos lá vamos lá e esse é o primeiro comércio né de quadra 14 15 16 né e ó tem uma travadinha aqui ah não tem o limite de mil metros vou cancelar aqui para poder voar um pouquinho mais mas você vê que o sinal do drone já tá amarela né e tá toda hora alertando né Cuidado interferência em compas que é a nossa bússola eletrônica 1100 vamos lá vamos ver até onde ele consegue ir estando a 70 metros de altura então um razoavelmente alto para a gente não perder o sinal vamos lá e a chuva tá batendo na gente olha a chuva na lente aí vamos lá vamos lá vamos ver onde nós alcançamos a direita você tá vendo o lago não é muito bonito o sinal e aqui dá para ver lá no finalzinho acho que é o prédio do banco central e da caixa econômica não tá muito pequeno não dá para definir não e você vê ó sinal tá amarelinho no controle no drone e perdi o sinal e agora telemetria também caramba eu fiquei preocupado viu a ativou return é auto fail save tá vendo caramba viu ó um quilômetro e meio só mostra olha em cima telemetria não tem ó não tem nada ainda não tem GPS tem imagem ó bússola voltou agora aqui a mapa também voltou agora cara que tem isso hein é eu vou tentar vai sumiu de novo e agora olha aqui ó você viu desaparece sinal de ó os parâmetros telemetria lá em cima não tem mais nada ó e olha se você ver o mapa essa bolinha do lá inferior esquerdo também não tem nada ó então não dá para nem vir voando a cega torcer né para o fail save funcionar e fazer RTH né mas a gente fica preocupado mas se você esperar tem que ser ó tem que ser paciente voltou graças a deus então qual o procedimento quando a gente perde um drone é pegar esses últimos parâmetros e por isso eu gosto sempre voar com gravador de tela mas não é uma boa solução porque depende do seu celular muitas vezes ele pesa no celular e acaba dando um delay grande né na gravação e entre o retorno de imagem poxa que susto em ainda bem agora tá voltando o fail save né você pode ver a a direito na verdade a primeira vez que apagou já ativou né ele sempre funciona sempre tá pelo menos a os donos de de marcas melhores como o filme de de ar e o bison até esses mais simples esse jota e etc o que o chato desses drone mais baratos é porque a peça tem o motor brush a controlador claro é o mais barato possível e não tem peça né então a gente tem que realmente usar drone profissionais que tem marca que tem peça né e igual carro né você pode melhor exemplo vou dar é aquele lá da russo que é muito conhecido na europa mas o que aconteceu aqui no brasil não tinha peça de posição então o pessoal teve de pegar motor do volkswagen da ford de outra marca caixa diferencial de outra outras outras do jipe e certo então é complicado então o drone é o mesmo caso né é uma máquina fotográfica aérea que filma tira foto fazer o que nós fazemos para o profissional hobby mas tem que ter tem que ter peça e se não tiver peça de posição não adianta porque tudo que voa uma hora cai infelizmente ainda bem que ó o terceiro tá funcionando e eu tô pousando aqui descendo a de altura né tá o a 70 metros estamos agora abaixando a 40 e poucos e vamos voltar para base mas olha o sustinho que a gente levou e isso acontece a essas marcas tipo as profissionais como me é firme ruby sun e a o dj aí claro dj aí tem noventa 100% do mercado né ruby sun e firme não arranha nenhum porcento tá mesmo assim tem peças entendeu e no outro vídeo eu vou fazer da garantia do nosso firme que teve um problema de de fábrica fabricação a câmera super aqueceu e estragou e a firme nós enviar enviou o outro na garantia sem custo nenhum enquanto o ruby sun é sofrer um queda com o ruby sun e eles falam acionaram a garantia para mim e olha que eu tive de enviar a 150 dólares para mandar outro drone olha o caso é complicado isso então o dj é graças a Deus nenhum deles é deu problema de garantia até hoje então estamos aí estamos testando vamos pousar e não deixe de assistir outros vídeos nossos como voo noturno o primeiro voo noturno Brasil do filme x8 2022 o Brasil iluminado e também teste de outras marcas de drones que é que vier para a gente testar etc viu é e tá chovendo olha aqui olha a chuva aí tá vendo esse voo foi um quilômetro menos na chuva até onde apagou a perdemos nosso sinal tá e vamos fazer um pouso dentro do hangar em e sair da chuva e entrar no hangar é isso aí não deixe de assistir outros vídeos nossos e inscreva-se de novos vídeos no canal e fazendo qualquer joinha compartilha com mente e envia seus vídeos para colaborar com nosso canal muito obrigado